A Lei nº 4.320, de 1964, artigo 42, diz Como abrir créditos adicionais? A abertura de crédito adicional é formalizada por um decreto do Executivo, porém depende de pré-autorização legislativa. No caso de créditos suplementares, a Constituição de 88, parágrafo 8º, artigo 165, permite que esta autorização possa constar na própria lei, como está constando na lei da LO, que nós vamos votar daqui a pouco. Nós já estamos, eles já pediam, 85%, e eu fazendo uma pesquisa, que aconteceu alguns anos atrás, lá na Bahia, está dizendo aqui, suplementação do orçamento. No primeiro dia do mês de julho de 2015, foi aprovada pela Câmara Municipal de Feira de Santana, Bahia, a Lei de Diretrizes do LDO no exercício de 2016. E junto com a LDO, a LOA, no exercício de 2016, foi aprovada a possibilidade do Poder Executivo Municipal poder suplementar o orçamento em até 100%. Isso mesmo, 100%. O que significa suplementar o orçamento? Em termos práticos, significa que as despesas autorizadas podem ser alteradas, ou seja, a lei orçamentária, a ser aprovada pelo mesmo Poder Legislativo Municipal, pode ser alterada da forma que convier ao chefe do Poder Executivo. É um atestado prévio que diz, planejamento, o planejamento não está adequado. Então, é nesse sentido, meus amigos, que eu quero colocar para vocês. Já foi aprovada nas comissões, já foi em todas elas. Eu fiz uma emenda notificativa para que fosse feita em 30%, a CCJ negou. Então, meus pares, nós estamos dando o cheque em branco para o nosso prefeito. Muito embora a base dele, a base dele, mas vamos olhar primeiro para o nosso município, antes de olhar para o nosso prefeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, com a palavra, o vereador. Marcelo da Saúde. Sr. Presidente, novos colegas vereadores, o povo que não está assistindo pelas redes sociais, o público que está presente, quero aqui dar um bom dia para o pessoal de Campos Lindos, que me acompanha sempre. Venho aqui, sempre trago alguém para acompanhar os trabalhos, a Adrela, a Penélope e o Vitor Miguel. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. que, na primeira vez, estão aqui assistindo uma sessão no plenário da Câmara dos Vereadores. Sr. Presidente, novos colegas, quero aqui deixar os meus agradecimentos e satisfação ao nosso prefeito Daniel do Sindicato, à Secretaria de Obras do nosso município, da Garagem, do professor Júnior, ao nosso presidente, para atender o nosso pedido ali no Distrito Campos Lindos. Pedido esse, já vem nos pedindo que seja feito um mutirão, está sendo feito, trabalhamos ali um sábado e um domingo, acredito, se não chover muito, iremos trabalhar também, seguir outro final de semana no mutirão, Sr. Presidente. O prefeito autorizou que as máquinas ficassem mais tempo no Distrito Campos Lindos, isso é ótimo. Temos uma cascalheira regularizada, onde, já há muito tempo, já não tínhamos essa cascalheira, esse cascalho de ótima qualidade para fazer o trabalho de cascalhamento nas ruas do Distrito. É necessário, está sendo feito, obrigado ao prefeito, obrigado à Secretaria de Obras, obrigado à administração por estar atendendo o pedido do vereador Marcelo da Saúde, por favor da comunidade. Esse é um pedido para o povo, é um pedido para nossas famílias. Com certeza, o trabalho irá continuar lutando em favor do nosso Distrito e do nosso município. Muito obrigado, presidente. Também com a palavra a vereadora Lúcia Lecânio. Sr. Presidente, nossos colegas, todos que nos assistem, eu quero aqui cumprimentar todos que estão presentes em nome do pastor Sando. Está aqui, justamente com o grupo que nos recebeu a moção entre o nosso amigo vereador presidente Jean. Eu queria iniciar minha fala parabenizando o senhor, a gente acompanhando o trabalho que o senhor fez em que está vindo, se deu de verdade para aqueles adolescentes. E, no geral, tudo que precisava do senhor em questão ao município, a população, o senhor estava ali para atender. Então, eu quero parabenizar, foi vado, o senhor merece muito mais que isso. e eu tenho certeza que o nosso querido Deus sempre vai estar olhando a atenção daquilo que o senhor precisar. Da mesma forma, o amigo do campo que fiz um belíssimo trabalho aqui em Cristalina, frente à coordenação de atenção básica de saúde, pessoa humilde, pessoa dada e com potencial. Tanto é que hoje está como secretário de saúde lá em Nordão. Então, eu queria, na verdade, mais a palavra para parabenizar vocês. Vou aproveitar também e convidar amanhã, a gente acabou de receber, que amanhã nós temos audiência pública para tratar sobre a elaboração do plano municipal ao gerenciamento que é gratuito do solo. Eu fui indicado por essa casa, por essa presidência, para representar a Câmara Municipal, no comitê de gestão do meio ambiente. Quero aqui agradecer o presidente pela confiança e o que a gente puder fazer de melhor, a gente vai estar fazendo e sempre trazendo para os pares o que está acontecendo e o que foi decidido. Então, quero agradecer a minha confiança, aproveitar e convidar os outros pares. Geralmente, quando se fala de meio ambiente, é um assunto que a maioria das pessoas deixa para lá. Vamos deixar para lá. Mas o meio ambiente, ele é tão importante quanto a saúde. Porque o cuidado com o meio ambiente, tanto é que ela é importante para o saneamento básico do município. Então, assim, tem uma importância enorme e a maioria das pessoas que podem não ter conhecimento acaba não participando, não colaborando com ideias, com o que acha, com o que pensa, com o que vem. Mas é muito importante o meio ambiente do nosso município, do nosso Brasil. Tanto é que se não houvesse hoje uma cobrança grande em relação a isso, nós estaríamos sofrendo muito mais com a questão de falta de água, com a questão do efeito estufa por conta das fideiras, né, jogada, questão dos nossos nascentes, também é muito importante. Então, quero aqui reforçar o convite para que vocês participem conosco amanhã, às nove horas, aqui no plenário da nossa, da Casa do Pouco e da Câmara Municipal. Muito obrigada. Antes de encerrar, Julio Campos, você estava falando sobre você aqui, você tinha dado uma saídinha, mas eu quero te parabenizar pela moção de apostas da água, você é uma pessoa que merece, quando estava aqui conosco, com humildade, o seu desempenho, frente ali à coordenação da assistência básica, a atenção básica da saúde, era ímpar. Então, a gente sentiu ruim a sua ida, mas foi por uma questão justa e você merece e mostrando seu potencial, mostrou o que mostrando agora lá na cidade de Novo Danto. Parabéns. Boa palavra, o vereador Eduardo do São Paulo do Rio. Sr. Presidente, nossos colegas vereadores, público presente, eu quero parabenizar o presidente de Eros Taco por essa moção de aplauso ao nosso amigo Julio Campos. O Julio é merecedor a sua moção, mas a gente acompanhou o seu trabalho no município, e o seu carinho, a sua habilidade demonstrou o tanto que foi importante para somar com a atenção básica aqui do nosso município. e a gente fica feliz também em saber que você hoje está realmente a pasta como secretário de saúde lá no município do Novo Danto. Esse é o reconhecimento do seu trabalho e a vontade de contribuir com os municípios tanto de prestar ainda como agora em Novo Danto. Parabéns. Não poderia deixar também de falar, presidente, e agradecer à equipe da saúde no geral, falar sobre o pessoal, os profissionais lá na UPA, os médicos, é do conhecimento de todos, dias atrás, e minha mãe testou positivo e sabe, ela foi encaminhada para a UPA devido a algumas fraquezas que esteve, mas graças a Deus recebemos agora que ela recebeu alta, está passando bem, e pelo carinho daquela equipe ali da UPA, tanto da UPA como do hospital, demais, os corpos de saúde, e, por geral, o pessoal da equipe da saúde, que tem que lutar tanto para trabalhar em prol do nosso município, cuidando da nossa população. Então, vejo aqui o meu agradecimento e pedir a cada um que abençoe a equipe da saúde, eu faço parte da saúde, comendo conhecimento de todos, e a gente fica feliz com isso. E ontem, eu passei no final da tarde lá na UPA, para pegar mais as informações, e fiquei feliz também que estava chegando a placa lá que parece que vai iniciar a report da UPA também, então a gente vê o tanto que o prefeito Daniel, juntamente com o doutor Luiz Otávio, secretário de saúde, se preocupa em questão de saúde em todos os aspectos, mas colocando a saúde em prioridade. A gente só tem a agradecer. Quero agradecer também hoje o Ninho, chefe da garagem, por ter atendido o pedido nosso, ali para atender a companhia de recanto, uma passagem há mais de anos, 20 anos, essa passagem, ela precisava que seja construída, e ela não foi feita, mas a gente conseguiu, no primeiro mandato do prefeito Daniel, concluir essa passagem, mas devido à chuva precisava de algumas manutenções ali, para que possam trazer mais tranquilidade, mais segurança para aqueles moradores. Está sendo ali construído ali dois paredões, dois jardins ali a cada lado, e mais um desvio de aproximadamente 60 manilhas para descarregar um pouco o volume de água que passa sobre aquela passagem ali. Então, o Juninho até gostou muito, o Juninho, toda a equipe da garagem, o secretário de obras, Fábio Barreto, o Tato da Tique, em nome da comunidade, tem o nosso em Brasília esse agradecimento. Então, é dessa forma, o nosso trabalho é isso, é olhando, buscando, levando-nos as reivindicações para onde realmente precisa e esse é o caminho. Cristalina está no caminho certo, Cristalina, a cada dia avançando e com certeza vamos aí finalizar o mandato com a tranquilidade que vai entregar uma cidade melhor da qual a gente recebeu. muito obrigada. Boa palavra, vereador, Edilma, obrigado, senhor presidente, novos colegas vereadores, ao público que nos assiste através das redes sociais. Também quero cumprimentar aqui todos os que nos prestigiam nesse plenário nesse dia 26 de outubro de 2021. Senhor presidente, em nome do Marajó ali, em nome do Alfa Ville, em nome do distrito todinho do Chacrilho daquela região, todos nós sabemos que a patrulha, vários caminhões e máquinas que estão ali a serviço um pouco. já tem aproximadamente uns oito a dez dias que estão naquele serviço de cascalhamento e em nome do povo ali, eu como porta-voz, como representante daquele lugar, envio um recado aqui para o secretário de obra e infraestrutura, o prefeito também, que aquela patrulha fique ali até eu concluir 100% do cascalhamento das chafas, das ruas que estão intransitáveis. Também, que após o cascalhamento venhamos focar em pavimentação. Todos nós sabemos que o cascalhamento é um serviço provisório, paliativo, mas para colher tem que plantar primeiro, não é, senhor presidente? que nós venhamos continuar focados com braços erguidos, de mãos agarrados um ao outro, cobrando e reivindicando pavimentação para aquela comunidade. Quero te agradecer a todo o povo do Marajó, a todo o distrito de Campos Unidos, que graças ao vosso apoio, ao vosso incentivo, nós aqui estamos lutando e defendendo o vosso direito. Senhor presidente, voltando ao assunto aqui do nome do vereador Juscelio, se houvesse esse projeto de lei que vamos votar daqui a pouco, se houvesse a lua, é igual o que o Juscelio falou, mas um pouco alto, não é? Poderia ser um pouco mais baixo a essa esse cheque branco, mas infelizmente cada cabeça é um mundo. Vai ser aprovado aqui, vai ser votado, mas não sabe se vai ser aprovado ainda para o orçamento do ano que vem, população, de quase oito milhões de reais. Poderia ser bem menos. Imagine aí o investimento lá no Marajona, no Alphaville, de quase oito milhões de reais para pavimentar ruas, várias ruas iam ser asfaltadas. Mas vamos para ter mais firme aqui, lutando, cobrando para que pavimentação, saúde, infraestrutura venha a ser, venha a chegar em breve possível no nosso distrito. Muito obrigado, senhor presidente, e Deus abençoe o Estalino e o Campo Unido. com a palavra o vereador Pablo Magella. Senhor presidente, meus colegas vereadores, cumprimento ao público presente, cumprimento ao público dos assistentes nas redes sociais, quero cumprimentar e parabenizar o filho do César ao reconhecimento que temos na nossa cidade. Realmente foi um excelente trabalho, quero agradecer pelo trabalho aqui e que Deus seja lá também com você à frente do seu trabalho lá em novo, dá sucesso sempre. Cumprimento também o nosso pastor Sânio, que é um ícone aqui da nossa cidade, e sempre honra para ajudar com as demandas solidárias, ajudar em nome de Deus, sempre trazer a palavra de Deus aos nossos corações, e dar parabéns pelo trabalho, meu reconhecimento é muito bom. Quero cumprimentar meu amigo Raul Leio, bem como Daniel, daqui a pouco serão aqui contemplados com moção de aplauso, seria o momento anterior, os senhores não estavam presentes, eu creio que o presidente quebrou o protocolo aqui da sessão mais uma vez para que possamos entregar o tiro para vocês dois. Como disse, quando fiz a dedicação, vocês fazem um trabalho excelente com a nossa cidade, só não vê quem não quer, e como a nossa segurança melhorou, o prefeito Daniel também tem cuidado, muito carinho na segurança, desde o lado de 2017, e como sempre falo, a gente vê vocês empurrando, carros velhos e nas ruas para poder trabalhar, hoje tem carros novos, tem caminhonetes, foi contemplado com umas armas, estão dando uma estrutura de polícia a vocês, que vocês não estão deixando a desejar, estão ajudando a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, e transformando a nossa segurança em que está lá. Então tem aqui o reconhecimento, e com certeza é esse reconhecimento dos nossos colegas vereadores, bem como o prefeito Daniel, o reconhecimento mais importante que é da nossa comunidade a parte de Deus, porque eu tenho a certeza que Deus também está sendo abençoando o trabalho de vocês. Quero aqui parabenizar o Renato, o Renato peço que pague vida boa, vida boa, no sábado passado teve lá o campeonato, o torneio do presidente de futebol, vossa excelência também deu total apoio, foi lá a gente lá com vossa excelência sempre também ajudando o esporte, tive ali o prazer de participar, de estar ali apoiando, e parabenizo aqui o Fernando e o Lucas que foram campeões lá desse primeiro torneio de futebol, que terá mais torneios aqui na cidade futuramente. Quero também parabenizar o Arthur e o Tiago pelo excelente trabalho que vai dar nas Coreias das Três Quadras, cuidando das nossas crianças, lá são centenas de crianças que estão lá na escolinha, no ponto do mundo da escola, em vez de estar na rua podendo fazer várias coisas erradas aí, estão no ponto do mundo da escola, mas fazendo esporte, o esporte é vivo, esse trabalho do Arthur é muito importante e tem todo o meu apoio, tem todo o apoio do prefeito Daniel, dizendo da modernização, com lancha, com premiação, isso aí é uma integração muito importante. Quero aqui também registrar que também com o presidente antes, venhamos lá na final do regional lá de Valparaíso, regional não, o intermunicipal de Valparaíso no domingo, região, muita gente, o deputado Sérgio Silveira também está participando do evento, ela também se uniu, hoje assim, periador lá de Valparaíso, recebeu muito bem, e essa é a junção, a equipe que vai aí, junto com as 10 cidades, lançado era o regional, é que também que o estadio não vai participar, vai ter de novo aqui o Amador, o pessoal que gosta de jogo vai poder ir no nosso estádio, prestigiar, passar o sap, passar o domingo, tão importante levar nossos atletas, nossos jogadores, que estão participando do esporte, e levar também nossa comunidade para dentro do estádio, que não deixa de ser um lazer. Então, muito feliz com o nosso esporte, sempre em alta, sempre melhorando. E por fim, quero agradecer o prefeito por ter atendido aos pedidos de moradores do bairro que está, e a rua 13, é uma rua que precisava muito da rua, que estava muito desqueteada, e que o prefeito mais uma vez atendeu os nossos pedidos, atendeu ao proprietário do bairro que está, uma motora desqueteada, trazendo a segurança, trazendo a qualidade de vida daqueles moradores que não merecem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, o agradecedor Gil Vazio. Obrigado, Sr. Presidente, público presente que nos assiste nas redes sociais, um excelente bom dia, nossos colegas imperadores, um excelente bom dia a todos, vocês, um excelente trabalho, público presente aqui nesse plenário, Deus abençoe cada um de vocês, sejam bem-vindos para a Casa de Leis, em nome do nosso amigo Júlio, quero que te parabenizasse, ela se comenda, você merecedor, sim, quando esteve aqui na saúde, o Dr. Colega disse, que prestou um excelente serviço à nossa comunidade, parabéns mesmo pelo seu trabalho, que Deus continue te abençoando no nosso jornal. Também o pastor, Jair Sandro, parabéns, merecedor, sempre prestando um belo serviço à nossa sociedade, merecedor mesmo dessa comenda. Que Deus abençoe vocês, e seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Seu presidente, gostaria de dizer aqui e falar, olhando hoje a comunidade cristalinense, em geral, distrito de Campos Lindo, e São Bertolomeu. Vamos votar, sim, à noite, com consciência de melhoria para nossos munícipes. Não, senhor presidente, jamais um corpo jurídico que a administração tem, uma procuradoria atuante, pelos profissionais, vai deixar o prefeito entrar, não vai deixar o prefeito entrar na Lei de Responde da Fiscal. Quando eu peço infraestrutura, senhor presidente, quando eu peço para descrito de Campos Lindo, cascalhamento, alimentação, eu tenho que deixar o prefeito trabalhar. Não posso, senhor presidente, engessar o prefeito 30% do orçamento, não, porque aí você, defeição do Mindo, você, São Bertolomeu, você vai ficar engessado. Você, Cristalina, os bairros Belvedere, Vila Andrade, Bairro Cristal, JK, Vila Santa Clara, Rio de Janeiro, que precisa de infraestrutura, que tem um prefeito arrojado, que vem trabalhando em fonte de Cristalina, se engessar com 30%, seu presidente, essa é muita demagogia, se eu preciso, hoje, nós temos homens nos quatro cantos do município, Cristalina está avançando, se nós precisamos de Cristalina para crescer, temos que votar, sim, projeto que seja bom para a sociedade, para a comunidade, para o povo, temos que votar com consciência e depois no Tribunal de Contas, se tiver errado, temos que corrigir, competir, vai punir quem for de direito, agora, aquela política de quanto pior será, não vai acontecer, temos que trabalhar coerente, seu presidente, trabalhar para o povo, nós temos aí infraestrutura na zona rural 100% do nosso município, você vai em Campos V, está acontecendo, você vai na Três Bar, está acontecendo, você vai no Minúcio, está ocorrendo trabalho, você vai na região Buritira, de Amela, está acontecendo, vai no Ouroquim, tem trabalho acontecendo, você vai nos bairros, em todos os bairros do nosso município, tem uma obra iniciando ou finalizando, então, isso é trabalho, isso foi aonde o vereador deu a oportunidade do prefeito gastar 80% com responsabilidade. Então, vamos deixar essa demagogia, vamos deixar o prefeito trabalhar, é um prefeito que vem com compromisso de travar de infraestrutura. Hoje, eu falo sempre, vou repetir aqui, entrou na história de Cristalina, de 105 anos de administração política, o melhor prefeito da história. Só para concluir, seu presidente, eu não estou falando não, mas só vocês andarem nos bairros do nosso município, vocês, cidadãos cristalinenses, vão perceber isso, que está acontecendo em prol do município de Cristalina. Muito obrigado, seu presidente. Muito bem. Quero que externar mais uma vez e bem gratidão ao pastor Santo. Obrigado por ter saído de João Pinheiro para vir receber essa simples homenagem pelos trabalhos que o senhor prestou aqui à frente do abrigo C5 de Salina. Sabemos a dificuldade que era aquele abrigo para ter calma ali dentro, desde a vez que os jovens ali, às vezes, iriam embora, não queriam ficar e o senhor conseguiu trazer uma paz, uma harmonia muito grande lá para dentro, uma contribuição muito grande para que hoje o abrigo está como chegou o momento que está naquela paz, aquela harmonia. Deus abençoe muito o senhor, tem a gratidão aqui, não só do vereador hoje, mas de toda a cama que votou a favor a comenda dos senhores, essa comenda votada por um dos nobres colegas vereadores, todos foi favorável, agradeço o senhor de coração, meu grande amigo, meu companheiro de trabalho, Júlio Campos, que o quanto me ajudou na saúde, quando me designaram uma missão tão grande e o Júlio todos os dias estava sentado, pegado na minha mão e me ajudou. Me lembro hoje, Júlio, estava aqui me lembrando da nova regulação que foi plantada e estava lembrando eu e você lá em Donciânia, no conselho, com prefeitos, com deputados, brigando para que aquela regulação viesse para a Cristalina e muitos duvidavam. E aonde o Júlio falou assim, nós temos como andar para a Cristalina, vamos pegar o IEP, vamos botar os médicos, todo mundo para aprender e digo o tamanho da semente que foi plantada ali, você imagina se nós tivéssemos uma regulação como antigamente regulada pelo Sabu de Lusiana no meio dessa pandemia. Se nós não conseguimos vagas nos nossos pacientes de UTI e ortopédica, a gente ligava com o Sabu de Lusiana e esse Sabu de Lusiana que ia correr atrás das nossas vagas e nós ficaramos nos médicos, familiares, não sabíamos se ia ter vaga ou não, nós dependíamos de Lusiana e hoje o trabalho que nós fizemos com orgulho que eu tenho muito grande de estar na Secretaria naquela época e ter você do meu lado e com todas as viagens é porque hoje nós somos regulados aqui direto em Goiânia através de um computador aonde o paciente chega na UPA de imediato já bota todos os dados dele que já cai em Goiânia na regulação quando o paciente nosso está esperando aqui saiba do exame já regula esse exame já coloca no prontuário que já cai em Goiânia então hoje nós vamos depender dos mais de ligar o telefone do médico ligar para a Lusiana para a Lusiana procurar a nossa vaga no meio dessa pandemia você imagina Júlio se fosse naqueles moldes antigos como Deus faz as coisas certas quantos pacientes nós poderíamos ter perdido aqui será sem arrumar nossas vagas ou será sem arrumar as vagas de Lusiana apenas uma pessoa no telefone hoje é um sistema que todos podem entrar lá e olhar esse sistema e saber se está regulado ou não parabéns você fez parte dessa história que eu sabia as pessoas podem não ver nós aqui fora mas não sabem o tamanho do trabalho que foi feito e quantas vidas foram e serão salvas através daquele trabalho que nós fizemos então parabéns a minha grandidão para você ter em nome da população de Cristalino e muito obrigado por vocês hoje estarem aqui dando essa honraria na Câmara de Vereadores a prestigiar vocês com essa moção de aplausos por todo o trabalho que vocês fizerem que está vendo vamos fazer agora o vereador Pablo com a palavra ao vereador João Azinho agora gostaria de pedir o presidente dessa casa que enviasse aí o voto de pezado para a nossa amiga Patrícia pela perda da sua mãe lá na feira administradora da feira da irmã operadora Marinho nós pedimos a cabo que envia para nós por favor o voto de pezado convidando convidamos ao excelentíssimo senhor vereador Pablo Magela para fazer a entrega das moções de aplausos aos guardas civis da equipe DEL senhor Daniel Tinho Machado senhor Leleiro de Ubeira Maia em decorrência do relevante serviço prestado à população da nossa região DEL 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 Parabéns Obrigado. 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 Essa é a comissão pela aprovação, senhor presidente. Comissão pela aprovação, senhor presidente. Com a palavra convida do prefeito, vereador Gilmazinho. Eu sou o presidente, colegas vereadores. Galdis Peço ao voto aos colegas vereadores que podem favorar o nome do povo no nome da infraestrutura da saúde, da educação do esporte que os colegas votam favorar o distrito de Campos Vinos São Bertolomeiro que os colegas votam favorar e o trabalho que não pode parar quem ganha de tudo isso é o cidadão cristalineiro em todo o bairro de nosso município mais alguns colegas com a palavra o vereador José dos Santos muito obrigado quero antes de falar aqui as minhas colocações complementar a Yara pela presença muito importante sua presença aqui nessa casa de eleita Yara, obrigado pela presença senhor presidente, caros colegas amigos que nos assistem só quero deixar uma pergunta aqui que diz o seguinte para que serve o poder legislativo que transfere sua competência de aprovar o orçamento ao poder executivo dando-lhes pleno poderes para alterar praticamente toda a proposta aprovada esse é um questionamento senhor presidente, caros colegas em 2019 2020 para ser mais exato o prefeito pediu uma despesa para o seu gabinete um valor de 2.913.000 em 2021 o prefeito pediu de despesa para o seu gabinete 2.238.000 e para 2022 ele está pedindo 7.557.000 ou seja, triplicou o orçamento do gabinete eu mandei um ofício para o prefeito e o prefeito não se dignou me responder e ele está ferindo o artigo 208 do regimento interno desta casa de leis que diz o seguinte compete a câmara municipal solicitar ao prefeito quaisquer informação sobre assunto referente a administração municipal ele não se dignou a me responder vou ter que partir para o ministério público para que o ministério público faça o prefeito cumprir o artigo 208 do regimento interno desta casa senhor presidente caros colegas o que ele quer dizer uma despensa de 7 milhões e meio para o ano de 2022 vereador Adinho eu tive a capacidade de levantar cada pessoa nomeada no gabinete do prefeito são 69 pessoas que fazem parte da folha de pagamento do gabinete do prefeito dando um total de 150 mil reais por mês na folha de pagamento está aqui o levantamento folha de 70 então eu quero dizer como é que pode e aqui tem cabide como eu tenho dito o nepotismo cruzado está correndo afrouxo mãe de vereador esposa de vereador sobrinho de vereador pai de vereador tudo dentro do gabinete do prefeito como você disse nove meu colega vereador Adinho com 7 milhões e meio eu pedi uma explicação para ele e ele não me respondeu então quer dizer como que nós câmara de vereadores transferimos como eu acabei de ler aqui a nossa responsabilidade de analisar os atos do prefeito eu sou honesto eu acredito em mim como acredito com os outros até que me prove o contrário eu não estou duvidando da capacidade do prefeito mas uma resposta ele tem que nos dar porque que triplicou o orçamento no gabinete dele de 2 milhões e meio e meio para 7 milhões e meio sempre que o gabinete dele não é gabinete é como é que fala é é gabinete de cabide mesmo acho que o nome é próprio é gabinete de cabide de pinturar de pinturar funcionários tem funcionários aqui funcionário ali da do sindicato rural que é nomeado dentro do gabinete do prefeito 1.800 pontos por mês e não assina pronto então o termo é certinho é cabide não é gabinete é cabide me desculpe mas o prefeito não se digna em me responder o porquê de 7 milhões e meio no gabinete dele no orçamento de 2022 85% de suplementação nós estamos transferindo a responsabilidade que o povo nos deu de analisar e fiscalizar os atos do prefeito infelizmente isso é que está acontecendo são essas as minhas palavras e senhor presidente eu já encaminho o voto sou contrário a lua para esse ano de 2022 no que está escrito aqui não admito não admito 85% do prefeito não admito que o prefeito não me responda porque ele triplicou o orçamento dele no cabide de emprego que é o cabide do prefeito muito obrigado mais alguns colegas que o chefe que o chefe do poder executivo não tinha que respondido a vossa excelente através de ofício a sua petição é inaceitável nós nós aqui admitir sabe por quê? porque aqui eu não sou animaçado o Maria Bertane não é ele e aqui somos o povo e o prefeito sim tem a obrigação da resposta para o povo por quê? porque nós aqui somos obrigados a dar satisfação à população do nosso investimento aqui por quê que o prefeito respondeu o vereador no sério? o que que respondeu assim por quê? vereador esses 7 milhões de e meio eu pedi para ser gastado para comprar uma vaca para passar vários para passar uma rua para fazer isso para já vir porque nós íamos falar para o povo o que o dinheiro o prefeito ia gastar não a sua 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 quando eu voto não eu pego eu votei o favorito cada dia eu voto eu rotei o contrato cada dia o prefeito tem a aplicação sim nobre o vereador móveis da população que da resposta para nós isso é lei portanto eu não sabia nobre o vereador do sério que o que a nossa que tinha pedido e foi e foi feito vista grossa mas não se eu já admiti Se ele pediu esses sete bilhões e quinhentos mil reais, tem algum objetivo. Por que não explicou para nós aqui, para nós falar para o povo? Se esse dinheiro vai ficar para ele, é para o povo, é para o povo. Então é para falar, lembra? Eu pedi esse dinheiro para gastar, para comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma bicicleta, para salvar uma rua, fazer um hospital em Marajó. E coisa dessa categoria. Agora fica falado e fica difícil, portanto, por causa dessa falta, que eu vou... Ai, que eu vou votar, presidente. Eu sou pronta. Mais alguns colegas? Passamos a votação. Vereador Pablo Pagela? Alô. Vereador Luciano Santos? Vota já, presidente. Vereadora Luciana Cândida? Vereador Gilmarzinho? Alvarado. Vereador Marquinha da Pera? Alvarado. Vereador Guaro Tomatoroveu? Alvarado. Vereador Marcelo da Saúde? Alvarado. Vereador Hernando da Saúde? Alvarado. 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 Vereador Adil Mascate? Vopera. Vossa voz. Vossa voz. Ele divulgou. Vossa voz. Vossa voz. Vossa voz. Vossa voz. Peraçãoak. a língua local declarou-se aprovado a lua processo número 1465 barra 2021 projeto de lei número 45 barra 21 regime de tradução ordinária assunto dispõe sobre o plano plurianual 2022 e 2025 para o município de cristal e estabelece outras províncias autor, vereador poder executivo prefeito Daniel Sabino Vaz parecendo as comissões comissão de constituição, legislação, justiça e redação final, parecendo pela aprovação relator, vereador Marcos Gaffina essa comissão é pela aprovação comissão de obras e serviços públicos parecendo pela aprovação relator, vereador Marcelo da Saúde comissão pela aprovação comissão de orçamento, finanças e tributação parecendo pela aprovação vereador Gil Vazio comissão é pela aprovação senhor presidente a palavra do líder prefeito vereador Gil Vazio mais uma vez aqui pediu os colegas vereadores que vos favoravam a verba de gabinete que é a estrutura todos que são que passou pela ingestão sabe que é onde o prefeito tem o poder de trabalhar com a estrutura onde hoje tem milhares de maquinários chegando no município seus colegas vereadores aonde que vários servidores são nomeados pela caverna de orçamento do gabinete vocês têm conhecimento que nós andou aí o município andando para trás vários anos e aonde que nós não tinha máquina para nem para a infraestrutura aonde foi comprado 10 milhões de máquinas para atender a área rural aonde que hoje é o grande ganho do nosso município que é o arco do negócio da infraestrutura qualidade de transporte escolar e também onde que vão para 30 anos escolar também essa é a forma de ter o remaner com responsabilidade o prefeito vem aí com essa verba de gabinete igual nós votamos já ouviu e eu tenho certeza que os colegas vereadores vão votar favorável em nome de todo servidor que é alocado ali pela gabinete na infraestrutura e aonde que der mais local que seja preciso o prefeito tem a caneta de responsabilidade para poder estar fazendo isso conto com os colegas vereadores mais alunos, colegas? Passaria, Sr. Presidente a palavra vereadores de Sérgio dos Santos a votação desse projeto 1465 da MN21 é o PPA a questão de verba de gabinete já foi votada na LOA já passou o PPA é o plano clube anual para os próximos 4 anos e vai acontecer a revisão de orçamento para os próximos 4 anos que é uma das diretrizes do orçamento da União do Estado e do Município a questão de verba de gabinete já foi não tem mais que se debater já foi aprovado os 7 votos a favor e contra então nós temos que discutir o PPA o plano clube anual são 400 páginas eu não tenho condições de ver em tela de computador vereador é de eu imprimir está lá em cima da minha mesa inclusive eu pedi o vereador o presidente desta casa para convocar o contador para nos dar mandei um ofício para ele o senhor presidente também o senhor não me respondeu me dizendo eu também pedi o vossa excelência que convidasse o contador porque lá tem alguns técnicos tem algumas coisas de contabilidade que não sou experto não entendo então o vossa excelência também não me respondeu o senhor presidente que era necessário por esses quase 40 dias que nós estamos com o PPA sobre a nossa nossa ótica sobre a nossa visão eu imprimi e andei mesmo então quer dizer o PPA é para os próximos quatro anos é obrigado a fazer no meio do mandato para transferir para o futuro prefeito para poder isso aí é uma diretriz obrigatória então essa é a PPA tá então nesse sentido também eu já encaminho votos ao presidente sou contra a PPA porque tem lá muitas coisas técnicas e vossa excelência não me respondeu o meu aviso e convidado o contador para que a gente pudesse analisar o mais interino o mais propriedade o PPA para 2025 eu só detectei um fato lá no PPA que diz eventos e vestas tem lá um orçamento para esses próximos quatro anos aí em torno de 300 mil reais para um ano dos 350 para outro ano até 2025 eu acho que parte lá quase 500 mil reais para eventos e festa dentro do plano por anual então são essas as minhas palavras já entraria um voto como eu também no PPA porque não não me deixou transparente qual que é o objetivo desse PPA para os próximos quatro anos muito obrigado agradeço para os colegas passando a votação vereador papo pagela favorável vereador vice-presidente do santo qual que é o seu presidente vereador lúcia do gilman para o senhor vereador barco da feira apoiar vereador Eduardo senhor barco rodeu apoiar vereador marcel da saúde apoiar vereador renânio da saúde apoiar vereador de vascate apoiar por oito votos a favor e o contra foi aprovado a batê horário das lideranças líder do Partido Social Brasileiro vereador Paulo Magel quem é que é líder do líder do republicano vereadora Luciana Sancho quem é que é líder do patriota vereador José do Santos senhor presidente caros colegas e breves palavras agradecer a Deus por mais essa sessão a última sessão desse mês de outubro mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui seu Júlio e Ara prazer em recebê-los voltem mais vezes muito importante pessoas como vocês presenciaram no nosso debate aqui nessa casa de lei e só tem uma lamentável gente como diz o questionamento que eu fiz aqui para que serve o poder legislativo que transfere sua competência de aprovar o orçamento ao poder executivo dando-lhe pleno poderes para alterar praticamente toda a proposta aprovada só como dizia a dona de ferro né a Margarete Tátia né não existe dinheiro público existe dinheiro do contribuinte poxa de 85% aí eu pegava um cartão de débito entregar para alguém e falar olha eu tenho tantos mil reais na minha conta até 85% gaste com o que você quiser gaste aonde você quiser a partir de 85% você pede autorização para mim então está aqui fundamentado na lei federal 4.320 abrir crédito adicional abertura de crédito adicional formalizado por um decreto do executivo porém depende de breve autorização legislativa mas como tem muitas brechas na nossa lei lá na Constituição Federal de 88 parágrafo 8º artigo 165 está dizendo no caso de créditos suplementares a Constituição 88 parágrafo que eu acabei de citar permite que essa autorização possa postar na própria lei orçamentária e ela está aqui na lei do orçamento para 2022 da autorização para abertura de créditos suplementares fica o poder executivo autorizado pela lei 4.320 a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 85% do total do orçamento fiscal seguridade social com finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias ou seja se a secretaria A tem 3 milhões de reais e a secretaria B tem um orçamento de 1 milhão de reais simplesmente o prefeito pode manipular 3 milhões da secretaria A para a secretaria B até 85% ele pode pegar 2 milhões e meio de reais sem dar satisfação nenhuma para a gente porque nós estamos autorizando ele 85% 30% eu tentei fazer um levantamento junto às cidades do entorno e ainda não me mandaram para ver como é que é o orçamento das demais cidades do entorno em termos de suplementação mas como diz está aprovado vida que segue só quero deixar claro para todos vocês inclusive aqueles que andam fazendo charge continuem fazendo mas com transparência mostrando o porquê de que eu votei contra porque tem alguns funcionários aí da prefeitura que são nomeados dentro do gabinete do prefeito que andam fazendo uma charge assim ou na gente como homem da caverna porque está cobrando coisas em favor do povo ah vem por ele depois continue fazendo a minha consciência é tranquila as minhas decisões é tranquila eu não estou aqui para defender eu sou poder nós somos poderes legislativo é poder executivo é poder judiciário é poder os poderes são armônicos independentes entre si só lamento que nós estamos dando esse cheque branco não duvidando dele mas poxa lá em casa quando eu vou fazer qualquer decisão eu chamo minha família porque se nós errados erramos juntos e se nós acertados acertamos juntos e insisto vou encaminhar ao ministério público o não cumprimento do eu não sei até que ponto que isso é improbidade do prefeito que não vai perder a cama através do artigo 208 do regimento externo desta casa mas o promotor público vai saber de ser isso aí muito obrigado que Deus nos abençoe o final de mês abençoado e até a próxima sessão do dia 4 de novembro Deus abençoe a todos de um abraço com a palavra o ministro de Podemos pedo Herente de Saúde Senhor Presidente novos colegas público que nos assiste pelas redes sociais público que se faz presente os funcionários desta casa meu bom dia quero deixar a nota de pesar a família da Patrícia do nosso município que por evidências do destino perdeu sua mãe nesta noite na noite na noite passada quero agradecer a presença do Júlio que foi um grande nome aqui no município na frente das demandas da secretaria sempre atendendo bem a população de Cristalina fez muita falta quando deixou o município para administrar a secretaria de saúde do novo ano tem o nosso respeito e a nossa admiração aqui e o pastor que acho que já foi e o Leirei e o pessoal que o Pablo empresta a homenagem também que tem o nosso respeito Senhor Presidente quero agradecer mais uma vez o prefeito por estar sensibilizando entendendo as demandas do nosso município aqui as demandas que a gente tem apresentado para ele e pedir também que mais uma vez eu vou pedir os quebramolas do bairro Cristal e do bairro Norte Novo que fica próximo a UPA ali que está fazendo falta esses quebramolas já tem essa sinalização e peço que o pessoal da garagem aprenda esse pedido a nós muito obrigado vida do democrata Marquinhos da Ver com a palavra seu presidente nobres amigos vereadores público que nos acompanha por presente público que nos assiste pelas redes sociais excelente dia a todos gostaria de usar esse espaço presidente para desejar meu profundo sentimento de pesar aqui a Patrícia Patrícia da Feira pela perda da sua mãe do Malou de Salencar é Patrícia é uma pessoa que a gente eu aprendi a ter grande estima tenho ela como amiga é uma pessoa que se preocupa muito com a Feira com os perantes é uma pessoa do bem e infelizmente está passando por esse momento de dor então que Deus possa confortá-la confortar toda a família que Deus possa dar um bom lugar a Dona Lourdes e sua mãe e seu presidente aqui rapidamente é só pra gente cancelar aí sobre os projetos que foram votados seguinte acho que seria conveniente interessante a gente fazer uma pesquisa de confiabilidade em relação à atual gestão falar confiabilidade então em relação para ser mais exato ao prefeito Daniel acho que nunca no município de Cristalino o prefeito teve tanta confiabilidade população acho que nunca teve tanta confiança em um prefeito como tem no atual prefeito Daniel Sabino Vaz e hoje muito bem acompanhado do seu vice-prefeito doutor Luiz Otávio é nobre amigo excelentíssimo vereador José a questão do cartão eu não coloco um cartão meu de débito ou crédito na mão de quem eu não confio entrego com senha e tudo mas na mão de quem eu confio senhor presidente muito obrigado líder do Partido Socialista Cristão PSC Edinho Mascardi a palavra obrigado obrigado senhor presidente novos colegas vereadores ao público mais uma vez que nos assiste através do Facebook do Instagram e do WhatsApp senhor presidente eu serei breve aqui e nesse momento de fala como líder do PC nessa casa de leis quero me dirigir aqui a população do Marajó e do Alphavio e da região quero tocar aqui numa questão que é muito importante que é o título e eleitor senhor presidente todos nós sabemos que no Marajó naquela região ali tem aproximadamente 20 mil habitantes e para vocês terem uma ideia menos de 15% da população vão às urnas depositar o seu direito de cidadania a cada 10 pessoas em eco de eleições menos de duas vai às urnas né dia após dia lá no Marajó eu sou cobrado pressionado criticado mas infelizmente venho me dirigir a vocês que vocês me cobram mas que eu tenho que cobrar muita de vocês porque vocês tem que votar né senhor presidente transfira seu título regularize e para que venhamos ter mais forças para cobrar do poder executivo do deputado estadual do senador do deputado federal porque esse vereador aqui como vai de uma autoridade superior um senador por exemplo a primeira pergunta que ele me fez e me faz quantos votos tem lá no distrito de Campos Unidos é vamos juntos regularize as suas tendências eleitorais e venha comigo cobrar direto o respeito e dignidade para o nosso povo vamos juntos vai escolher aqui essa casa de leis fazer sim uma campanha de conscientização do título de eleitor principalmente lá do Marajó do Alphaville da região Olímpia muito obrigado senhor presidente colegas vereadores ao público ao Marajó e ao Alphaville estou à disposição sempre Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado com a palavra o líder do prefeito vereador Gilmarzinho caro senhor presidente gostaria de agradecer aqui a presença da ex-vereadora ali de Alécio de Marcos seja bem vindo a essa casa de lei e toda sua equipe que está te acompanhando e toda a comunidade de Campos Unidos um excelente bom dia a todos vocês senhor presidente sobre a Loas que nós votamos só queria deixar bem claro aqui para todos os cristalinenses no artigo 47 da lei orgânica a prerrogativa é do prefeito então não adianta nós ficarmos querendo ingerçar o prefeito porque se nós ingerçar o prefeito quem perde é o povo então por isso está aí com todas as responsabilidades com todos os trabalhos e eu tenho certeza que os colegas dos vereadores que votou a favor da Loas votou a favor do povo então o prefeito da Rojada está aí trabalhando em prol de toda cristalina e bem colocado o vereador Marlin sua colocação da pesquisa de intenção o prefeito que está aí trabalhando em prol de todo o povo em todas as comunidades todos os assentados estão sendo beneficiados pela administração graça ao prefeito que não está ingerçado que tem a preparativa de alterar e digo mais sempre com a responsabilidade ele sempre manda para cá para nós aprovar sempre tem respeito por essa casa de vereadores tá então eu sou presidente isso é um trabalho sem vara mágica mas com o pé no chão e com sabedoria para o povo de cristalina gostaria também de parabenizar mais uma vez o brilhante trabalho pelo secretário Alex Marotti que é onde aqui seu presidente às vezes nós é perguntado o que o senhor Alex faz o que ele é onde teve um evento aqui nessa casa de lei mostrando o que é o trabalho do secretário nós precisamos desenvolver uma grande parte do pequeno produtor que temos aí mais de 100 mil hectares na mão do pequeno produtor sem produtividade sem espaço de irrigação ontem foi assinado aqui o marco regulatório da bacia do Sol Mar um trabalho que vem há anos rastando nunca teve comprometimento com outra gestão de fazer e trabalhar para a assinatura desse marco regulatório para o crescimento do pequeno e médio produtor e grande para ter direito de irrigação para a produção hoje tem que respeitar o nosso princípio um potencial muito grande e faço as palavras aqui do produtor o empresário o senhor Luiz Figueiredo todos os pequenos tem condição de ser grande nós temos nós temos exemplo aqui que pequeno produtor nós temos que levar a cesta básica a cesta básica ela tem que ser investida em vez dela ir para o pequeno ela tem que voltar do pequeno produtor para o grande centro que é a cidade nós enfrentamos dessa forma para isso foi feito um grande trabalho eu tenho a grata satisfação de parabenizar o secretário Alessio Marós pelo excelente empenho agradecer aqui a secretária de Estado pelo empenho onde eu tive a oportunidade aqui no ano passado em dezembro dia 11 de dezembro do ano passado fazer uma cobrança falando para ela qual seria o dia do pequeno para ter direito de irrigação estou junto nas audiências para todo lado esse é o trabalho do vereador buscar desenvolver o município trazer renda per capita para aquelas famílias condições de vida porque o governo federal cria seus assentamentos e joga no município a responsabilidade de saúde educação e infraestrutura fica toda para o município mas sim com competência e responsabilidade do prefeito Daniel mesmo não conseguindo um litro de óleo do Inca que é o governo federal nunca abandonou os pequenos produtores está lá com infraestrutura uma secretaria montada com toda assistência técnica para amparar o pequeno subsídio de frete calcário está onde que vem vem esse remanejo lá do aprofundamento do gabinete concluiu o vereador então só para concluir seu presidente então esse é aí o esclarecimento a Andréa Vulcano tem meu respeito a secretária do meio ambiente doutora em direito uma pessoa excelente que trabalhou em prol de beneficiar e ela mancar a cristalina nesse marco regulatório muito obrigado seu presidente e que Deus abençoe cada um de vocês por que nós nos assistimos pelas redes sociais uma excelente estada a todos vereador César que mandou justificativa está em Goiânia em uma agenda não foi estar prezentos da sessão hoje mas deixou a justificativa aqui com a gente por isso que chegamos a mais uma sessão quero aqui dar as boas vidas à ex-vereadora gerente Andrade pergunto em seu nome em todos vocês cumprimento a todos os amigos de Campos Mundo seja sempre bem-vindo a esse caso um mês obrigado a todos os colegas aqui na Câmara que se faz presente a sessão minha grande amiga Iara a qual sou suspeita e falado sobre muito do seu trabalho sempre falei isso quando as vezes que ligava meia-noite chegando em Campos Mundo chegando nas viagens para tentar implantar o IEF cristalina me ligava e esperava ela chegar na pizzaria para fazer uma pizza para jantar era todo Fátima quando as lutas quando estava morrendo em Campos Mundo eu e a Janete nós tocávamos a pizzaria e elas chegavam a noite a pé no escuro arriscando para fazer sua alimentação e dar aula para os alunos sou seu fã não é política você sabe disso a realizade com você é eterna tenho um caminho muito grande muito grande com vocês e no dia de ontem realmente a gente ficou muito feliz de um azinho para ver que os pequenos da igreja com oportunidades libertárias daquele regime que foi plantado com eles quando colocarem essa terra sua opção de trabalhar todos nós sabemos para começar a trabalhar nós temos que ter um juízo não adianta dar terra se te dar semente se te dar um patrimonio se te dar um dito te colocar na terra debaixo do aluno é muito difícil hoje quanto de água nós temos não podemos usar o pequeno não pode sonhar de usar essa água vem colocado pelo velhador de um marinho não somos nós temos que levar a cesta básica para o campo não é o pequeno que tem que trazer a cesta básica para o alimento para fazer a cesta básica para a maior cidade e isso é inverso então eu quero aqui parabenizar muito a secretária Andréa Ganes do estado em nome dela cumprimentar o nosso governador Romualdo Caiado como eu sempre costumo dizer consertar o que está errado é muito difícil e o nosso governador vem consertando muito o nosso goiás não é fácil mudanças incomodam quando você está em uma zona de conforto e quando você tem que perder aquilo para beneficiar um número maior de pessoas muitas das vezes incomoda muito muitas das vezes o nosso próprio amigo esquecemos que tem pessoas que dependem da nossa decisão o governador Romualdo Caiado tem meu respeito tem a minha admiração pelo que ele vem fazendo não é fácil consertar o que vem de anos errado mas tem que ter pulso tem que ter peito e aqui mais uma vez através da secretária ontem se mostra isso a vontade que o estado de Goiás tem de ajudar o pequeno a plantar a poder usar a sua asa isso vai ser um marco para o cristalino para o grande poder irrigar o cristalino vai crescer muito aqui sabe muito melhor que eu o jubazinho o marco que são pessoas do campo e sabe disso quando aqueles pequenos poder é marco tanto que o projeto que você fez com aquele povo você sabe que falta água quando chega água conta aquele povo que você vai lá e a gente vai crescer então quero parabenizar o estado com um evento maravilhoso dessa junção a gente fica muito feliz em ver as coisas acontecerem fácil não é tem mais de 20 anos que estão discutindo sobre essa água e eu parabenizo o trabalho do seu Alessio Marost que nunca existiu se o Alessio se ele fosse para aposentar por estar trabalhando nessa área ele vai ter aposentado nos anos e agora que vai começar com os outros então é difícil a luta a gente fica muito muito é feliz e amanhã né amanhã vai concretar a ponte lá do Vista Alegre aquela ponte que está aquele problema lá que foi feita as pilares e para que isso aconteça essa ponte essa ponte saísse essa é uma daquelas velas de gabinete é isso mais do que o planejamento de gabinete onde pode ser feito então é isso passar para o Vista Alegre e vou tirar o leite deles lá obrigado mais uma vez mais um dia de trabalho vamos da luta que Deus os abençoe todas as graças a Deus até claro e encerra a sessão agradeço Aplausos